Música 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 Estamos da Rebelde Way, o Pedro veio comigo da Rebelde Way, vejam só Aí é que eu era o driver Aí não fazia assistência de produção Só fazia transportes, só fazia mais nada. Agora, assistente de PRODUCIÓN. Agora faço transportes e tudo e mais alguma coisa. Até agora és um grande profissional e estou cheio de fermento. E agora vamos fazer o teste ao COVID. Vamos. Este foi ao cérebro. Este foi ao cérebro. Música 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 Agora vamos ao nosso guarda-roupa. Vou usar as nossas coisas. Por questões de segurança temos que deixá-lo lá. Quase tudo. Camarim e Serra. Agora por causa das questões de segurança todos nós temos um camarim. Tem para não ver que há mosteiras. Olhem. O do Mata. Os João Carvalho. E este que não tem foto porque não é preciso ser identificado. É o meu. Pronto, aqui preparam as nossas roupas. Eu agora só vou deixar aqui, não me vou vestir. Só vou deixar as minhas coisas. Levo só os textos. As coisas ficam aqui e só agora é que nós vamos arranjar cabelo e maquilhagem. Uma delas que eu entrei. Entrei aqui. Em que das flores eu entrei. Amor maior também. Os nossos dias. Eu tanto adorei gravar. Eu fiz estes. Há o 1 e o 2. Eu fiz este. É o 2. Este é o 1. Temos duas salas de atores. Esta é uma. Normalmente eu fico aqui. Aqui instalada. A estudar os meus textos. Estão muitos hoje. É uma forma de nós relaxarmos e estarmos aqui sossegados e concentrados. Mas há duas salas e vou mostrar a outra também que é aqui ao lado. E a outra sala de atores é esta. Não é tão confortável. Por isso é que eu gosto mais da outra. A minha querida. A gente já trabalhou juntas e temos muitas saudades uma da outra. Diz a verdade. É verdade. Neste quadro que parece o aeroporto nós conseguimos ver os decores que estão. E as cenas que estão marcadas e que vão ser gravadas. É aqui que a gente seguia um preview do que está a acontecer no decor. Por acaso é a casa do Tomás. O nosso diretor de atores. Ele já se apresenta. Foi ao banheiro. Ao banheiro. Alô, buenos dias. Olá. Esta é a sala de maquilhagem e de cabelos. E antes de cada um se arranjar tem que haver sempre uma desinfecção de tudo. Que é o que o Marquinhos está a fazer. O único momento possível e importante tirar a máscara foi maquilhar. Agora vamos até aos camarins que eu tenho que me vestir. Está. Pô, senhor. Esqueci o mesmo aqui lá. Afinal, onde é as arenas? A pensar que tinha perdido aquela porra. Olha, eu acho que deixamos o meu telemóvel também lá na maquilhagem. Há chuva. Se não o que vejo. Ai, não está aqui no chão. A Dulce desceu em mim. Reparem só. Olha lá aqui na Serra da Estrela. Agora cabelo. Ai, a máscara. O que é que me entendes? Porque já que somos hóspedes, nós podemos fazer o que quisermos. Depois vem a Helena. Depois vem a Helena. Fala, fala, fala. E depois, no fim, tu diz. Vim só mostrar o quarto. Então isto é o quê? Vim só mostrar o quarto da manovra ao hóspede. A Dulce. Amor, eu não te mudei. Eu te vou a chorar. Olá, Beyoncé. Obrigada. Obrigada. Obrigada, amor. Agora sim, estou em Dulce. Estou em Dulce. Já sabia? Sai. Outra coisa curiosa. Isto são as folhas de serviço. Toda a semana. Terça. Quarta. Quarta. Quinta. Sexta. As que estão arriscadas são as que já estão gravadas. E as que estão marcadas, as que vão ser gravadas. Ai. 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 Pega. Não tens corrupa. Ai, querido. Está. Vamos soltar na cama. Uma gostazão. Estás lembrar, sabes em quê? Chuto na lua. Alguém se perdeu. Alguém se perdeu. Olha. Joana, deixa-te lá aqui na caminha ao lado dele. Ao lado. Sim. João Nicoleta, se ficas desse lado, a Joana fica daquele. Era fixe. Temos aqui a barreira. Um muro. Um muro. Para não se faz a nada. Vocês estão a fazer o quê? Descansar, velho? Não estou só. Não posso fazer essas coisas aqui nos quartos do hotel. Do hotel. Eu ainda sou despedido. Pelo menos podíamos ter feito. Se bem que eu ia vida, não é? Mas isso agora também não traçamos. Pois. E eu também já estava de saída. Para fazer o check-in. E acha que isto ainda era para o check-in. Aproveito que saia ali dos quartos do hotel. E mesmo, mesmo aqui ao lado, temos a casa do Tomás. Portanto, a casa do pai da minha filha. Olha só a bagunça que fica. Sempre, sempre arrumado. Sempre arrumado, desinfetado. Sempre que é para gravar cenas em decores diferentes. Esta é a casa de onde mora a minha filha. Portanto, do Domingos e da Rosalinda, que é a Sereia Chaves e o Currula. Chegou a hora do almoço. Há um acrílico. Não há louça. É tudo descartável. E tudo separado. E fica onde? Aqui? Ganha a imposição fantástica. Nicolau? Estou bastante fixada. Estou procurando. Estou muito preocupada contigo. Já vai. Já está aqui. Até vais ficar mesmo aqui. E vais lá. Não. Tu queres ficar aqui? Olha, nem é tarde nem é cedo. Anda lá comigo, Adolfo. Teste-me agarrado. Anda lá comigo, Adolfo. É que não se namora. É o trabalho. És daqueles que leem ao longe, não é? É que eu te leem mesmo do lado. É que tu não estavas a se fazer sasso? Sosso! 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 E então? Olha, nem é tarde nem é cedo. Anda lá comigo, Adolfo. Anda lá. Não se namora em horário de trabalho. É falta de profissionalismo. Senhora, vamos para a escada que é para aquecer. Vai, 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 João. Claro que sei. Agora é a quarta. Sim, marcando-se quatro, não é? Então, isto aqui que me mostra este símbolo é a reciclagem, onde nós colocamos todos os papeis que já não precisamos. É tipo mesa de bote. Então, isto é o guarda-roupa só da Serra. Estas são as caixas das personagens, não tenho os nomes das personagens. E para terem ideia o que é o guarda-roupa de uma novela, é isto tudo. Olhem continuar. Então, normalmente isto está dividido por personagens. Esta é de quem? É da Fátima Roque Neto. Isto é o guarda-roupa dela. Do Silvério Neto. Este é o personagem Silvério Neto. Reparem só. Aqui, da Paula Neto. E do Nicolau Roque, que está por aqui. Olha, da Jacinta, que é a Ana Marta, da Maria João Abreu. Estão aqui as roupas delas. E temos joias. Depois, aqui estas gavetas é tudo que é anéis, brincos, vegetaria de homem, relógios, lenços. Tudo que é vegetaria. Temos aqui uma secção também de sapatos. Mas, para quem achava que o guarda-roupa de uma novela é pouquinho, isto é um verdadeiro closet. Pode-lhe lavar umas sanitas que se faça. Mas calma, eu aqui saltava-lhe logo em cima. Aí tu agarras-me. Aí tu agarras-me. Diz lá isso outra vez. Diz lá, olha, quem te lava a cara e a chapada sou eu. Uma banana que vocês explodam. Aquela é a Amazona. É a Amazona. Não, é o cesto. É a Amazona. E é isso? Está com ranço, menino. Pode-se ir, pois. Está com isso outra vez. Onde é que achas que vai fazer Marcos? Joana, deixa-se ir e depois vais atrás dela. Vais para a recepção. Joana, troca a roupa, por favor. Ok. Aqui vamos. Ah está. Nova roupa. Da Dulce. O que é que desejas? O Nicolau. Mas está. Dulce? Olha, apareceu. Magia. Já a partir? Já a partir? Já a partir? Desculpa. Hoje eu não vou subir. Vou marcar as outras para mim? Não estou a perceber. Está. Já a passar. Vou botar o telefone no início e pegar a disposição. Ah, eu estou de fora. Ah, eu estou de fora. Ah! 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 não vou tocar-se. Não, enfim! Não, a JE comunhy Dave. Vem, vem... Grande malandro, gente. Ok! Ah! Oh, olá! Oh, coisinha, tens de passar para este lado. Oh, coisinha. Viste o Nicolau? Vamos a falar comigo. É que coisinha, temos as duas. Ainda bem bem. Foi por? Sou eu. É para vir. Está calvarengo ainda por cima. Acho que me ouves bem. Assim é isso, duas vezes ou mais. Se quiseres eu subio. Pronto, não tenho ciúmes de hoje. Vai para atravessar o Oceano quando tem que comer o que quiseres. Com a Dulce. Enquanto eu digo mais alguma coisa que não me interessa. Vou-me embora para onde? 10. 69.14. Primeiro take, primeira vez. Cortou? Cena feita. Pronto, meus amores. Assim me despeço de vocês. Chega! 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 Pronto, obrigada a todos. Obrigada, amor. Seja até breve. Beijinho, até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, meu bomção da língua. Tchau, meu bomção da língua. Tchau. Tenho até breve. Tchau. Tchau, bom trabalho. Tchau, tchau.